Fala pessoal beleza é toma que nossa nossa série aqui no nosso companheiro aí no Willian da Farmania games aí o Jean entendeu é também como tentar simular o máximo aí um a vida no campo beleza aqui nós estamos com um servidor dedicado né eu e o Willian né são seis pessoas né mas tá faltando umas pessoas ainda mas isso aí tá é vou deixar um vídeo rodando para vocês verem tá o que aconteceu lá vai ser um vídeo picado cortado entendeu vai ter vários deles na semana aí para vocês aí beleza é um forte abraço a todos aí né quem tá se inscrevendo no canal aí é muito obrigado quem não esquece se inscreve beleza é nóis e depois você troca os discos tudo que já tá gastando e aí é nada né e quem acabar com o por último paga mas você usou minha cadeira acabou com as paletas dela e eu não falei nada é mas eu não usei quase nada e aí já tava ruim novinha nem sei não passei nem água aí e eu não tenho lavadora ah é verdade aí eu te perguntar um negócio você já trabalhou com porco já na aqui no farm de dois não eu tô pensando em pegar um chiqueirinho e aí eu sempre gostei eu mexia lá no farm que era o 15 quando lançou foi o 15 que lançou com porco né e aí eu fui no 15 depois nunca mais mexer cara eu gostava de mexer jogar strume na roça e aí eu joguei mais no que lançou no que colocaram né os porco eu acho que foi o 15 e aí eu acho que eu vou colocar um chiqueirinho aqui para mim para fazer diferente né e aí eu vou colocar sua colheita aí para o tio não mas eu e aí e aí e aí e aí o que o projeto é que são vicioso o que que você vai fazer e aí eu vou mexer ele eu vou essa primeira sábado que eu vou fazer eu vou fazer ela normal né e aí eu vou eu vi que tem tem um pivô aqui no e aí e aí e aí e aí e aí e eu tive conversando ele com prefeito ali para e aí eu consegui a história do rio vou usar o pivô e aí e aí e aí o que você acha já e aí o que o que você acha que eu tenho aqui na fazenda tem bastante a fazer só 60 aqui na fazenda e aí tipo assim toda fazendo para ter acesso ao rio papel para puxar alguma coisa você tem que que tem um a história para o meu ambiente né e aí e aí e aí e aí e como é que você pensa em fazer aqui na forma aí que tá então eu tenho um campo ali perto do 20 o meu ali mesmo tô pensando em apanhar um pivô nele que é tipo assim aí você tem um mais aproveito da sua terra entendeu mas aqui no farm muda o que faz o que o pivô aqui no farm e aí e aí a irrigação mãe mas no farm não faz diferença mesmo não tem ou não tem é é bom pô eu tipo assim eu creio que sim porque em questão que é questão tipo assim você não vai esperar o chover entendeu você vai tá mas aqui no farm tem diferença sim vai lá gradia para você ver e não joga aberta nessa fazenda e abre a terra não e não joga calcário você vê se sua produção vai vir boa e aí oi oi não é questão que eu tô falando que eu sei que eu tô falando que é uma lógica que eu tive pela pela tipo de pelo preparo de sol entendeu oi 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 a também carregar meus beck e eu tô quase acabou de nivelar minha terrinha já eu tô carregando ela civil onde eu me gostou o caminhão né hoje eu quero aderir ele é rapidão a mais fácil é que tipo assim você só tem que baixar só chega nem com ela você enfia ele no no ganchinho eu comprei eu comprei lá de quatro né quatro quatro pega uma facada só entendi é mais fácil porque tipo assim não adianta né nós tá aqui para simular um treino legal né não adianta ter o carregamento aqui né é nunca precisei ir com o trator na cooperativa pegar o caminhão a tubo eles que carregam o caminhão e no caso aqui ó tô carregando comprei oito saco de oito beijos e tem dois dois sementes lá na sede né e aí tipo assim é já tá o make alinhado já né eu achei que o dia ia demorar entrar cara mandei mensagem para os caras hoje e aí vão entrar e aí eu não sei o que eu espero não responde com ele eu não cobro ninguém não e eu sou parceiro e eu chamei o cara mas o cara que tava não lembro o nome ele conseguiu arrumar os mod é o paulinho paulinho também tá do mesmo jeito e não é mas eu não entendo cara eu não entendo forma desses caras será que eles não estão extraindo o mod é o peck errado não e tem o jeito de extrair que dá certo tem o jeito que dá errado e tem gente que nem extrair tem gente que só baixa e já fica na pasta não mas é os caras já é mais que o velho e extraiu e é operador também E aí E aí E aí E aí E aí E aí O último Oi Oi O farming do celular, que é bonito a DV às vezes Tá todo mundo na santa paz jogando Aí do nada o APK tudo não funciona Ou às vezes daqui é uma APK que não pode ter A negada você mata com isso, fica assim bonito Não, você não tem noção, mano A raiva que eu tenho com isso, eu parei de mexer com aquilo lá, mano Eu, na verdade, eu sou O mais antigo que mexe com o celular Você tá louco Aí tem os caras que vão converter o mapa aí, quer vender Aí eu não aceito, entendeu? Porque eu não cobro O farming 23 com o farming 22 que vem essa pegada Negativo Negativo Ah, os que eu jogava não é o tantinho Olha o laginho, olha o laginho É nada, pô O farm O 19 ele vai pro 20 O 22 vai pro 23, entendeu? Não, tipo Tô falando Essa onda de demotipá, demotipip Foi mais no farming 23 com o celular E o 22 que ele cresceu, né? Pô, tio É isso aí Carga amarrada E pensando na carga Daqui a pouco cai tudo no rio Oxi Igual aquele Você voou com bag oante? Não Esse caminhão aqui tá feio, cara Só fiz a curva aqui, ele já queria se afundar já no chão Eu vou voltar a gravar aqui, tá? Não, acho que tô gravando também Tá gravando? Tão brava Check it Hã? Nada não Pode gravar, mano Voltando aqui com o vídeo, galera Tamo terminando já de nivelar Deixa eu aproveitar aqui E o... Ô, Jean, você tá terminando aí? Como é que tá aí? Tô nada Já tem uma coisa boa O problema é que vai pegar os dois serviços juntos, né? Porque o... O Divaldo também vai jogar calcário Não, mas se você quiser Você pode pegar um... O... O... O Valtra lá O meu Valtra E alugar um agrado E ir lá usar o Jean Entendeu? Ou se tu quiser Eu vou nivelando o teu terreno Aí atrás do calcário Você jogando É porque, tipo assim Cai tá a tempo Deu... Aí eu jogo calcário com... Com o M lá Cadê? Com a coxinha Tem que sabe Se tu quiser Eu vou nivelando Aí depois pegando as duas Ajudar o Jean lá Pode ser também Não dá nada Porque aí não acaba a sua terra Primeiro E até isso O Jean adianta mais lá Aí você vai jogando calcário Eu já vou nivelando também Eu gostei de mexer Com essa gradinha aqui Gostou? Já terminei já Minha rocinha, moço Olha Tô subindo aqui Aquela serrinha mais Faz aquela serrinha Mais leve Olha lá Eu não vou precisar de apoio Aqui, tá? Pra mim acabar de subir Tá com quantos bag aí? Oito Ah, o cara não vai apertar não Ah, aguenta sim rapaz Uma vez que eu plantou Passou com uma plantadeira aí Tá bacana, mas vai estar bem Pintando, né? Ah, ele Plantadeira E eu tô Eu tô indo pra sua sede então Vou com a niveladora já Deixa eu ver se eu tenho Isso aqui Eu vou falar ainda Eu tenho que encher o tanque lá da minha sede Cara Olha que tá cheio Você vai buscar no posto? É, mas não vou agora não Rapaz Tô subindo de primeira Por que esse trator tá andando tão devagar, hein? Olha aí o controlador de cruzeiro Se não tá ativado Não Acho que é porque as grades elas vão arrastando, né? Não é mais que isso Pra que correr também? Precisa disso, né? Olha, é bom que passando essa água aqui já lava a grade, ó Meu Deus Olha, passando a entrada da fazenda do Mar do Ilha Quase que eu chego junto com você aí Nossa, você tá vindo por cá? Eu tô indo aqui pela... Pelo carregador mesmo, pela estradinha, né? Eu tô carregando 16 mil toneladas Rapaz... O caminhãozinho é mais forte do que parece Quase que eu vim de ele, hein? Quase que eu vim de ele, hein? Só não vim de ele porque ele já fez um auto-spread aqui já, hein? Tá bom de freio ainda Ele entrou dentro da terra também Ó, entradinha pra cá vai lá pro sítio do... Do Figueiredo Eu acho É mesmo, aqui mesmo É, eu já gravei a rota da minha fazenda aqui já Eu também já gravei a minha da loja até aqui O restante eu não sei não É aquilo que eu te falei Antes de chegar na loja de servida É É basicamente é o mesmo carregador Olha aí, o trator tá sofrendo pra puxar as grades aqui Tá atroquecido Hã? Tá atroquecido É um Puma 185 Não, então vou dar... Vixi, acabou o freio Entra dentro do rio Ah, ele tá aqui querendo afundar um lado dele Ah, você tinha falado ontem da Starplan, eu coloquei, tá? Ah, beleza Ela tava no pack já Só que não tinha ativado no servidor Ah, eu acho que você falou aí Estranho, porque como é que você colocou um trem E eu não precisei baixar nenhum mod pra entrar Não, tinha bastante mod que não tinha ativado Eu ativei bastante lá Eu não sei porquê Eu coloquei pra ativar, só que não ativou E o Jean já veio aqui na minha fazenda já ou não? Já, né? Tava funcionando aí mais cedo É Ele tava cortando os mais dos caminhãozinhos Tá mandando o caminhãozinho Modo passageiro Até agora só o caminhão funcionou o passageiro Nenhum outro maquinário Esse trator até agora nada Mas só não testou no meu Valmet O armadão Essas plaquinhas aqui do seu carregador Aqui eu tô arrancando tudo com a grade, tá? Aham, tô vendo Mais um Mas se fosse um pouquinho mais larga Eu não passava aqui nessas pedras É só falar Vamos amarrei Vamos amarrar 4 Primeiro Não, você vai gradear, né? Então eu vou pegar o É, pode ir com o Valtra, hein? É o BT 210 Cara, será que essas grades tá colocado certo, véi? Deixa eu ver, cara Se não der nem comida do meu cachorro Não, 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 não